O título nos deu poder chegar a uma supertaça, então, que melhor maneira de motivar-nos no início da temporada, poder ganhar uma supertaça e começar o ano ganhando títulos. Por estar na supertaça com todo o mérito, foi campeão porque foi a melhor equipe ao longo do campeonato. Estou muito feliz do campeonato, o disfrutei muito, mas acho que isso já aconteceu. De nada vale se o dia de hoje seguimos recordando isso e seguimos creyendo que somos os campeões e deixamos de fazer as coisas que nos levaram a poder conquistar esse campeonato. É uma taça que não podemos esconder que gostaríamos de ganhá-la, não é? Como é óbvio, e vamos lutar por isso. É algo que o Aves, se calhar, não sonhava, nós próprios não acreditávamos nisso, mas o que é verdade é que estamos a lutar por esse troféu. Eu acho que algo muito forte que têm neles é a maneira que defendem como equipe, o comprometido que estão. Principalmente a entrega que aquela equipa tem, a alma que tem o futebol com o Porto, isso deve-se também ao seu treinador. Em um momento estuve em um equipo mais pequeno ou na selecção, quando estou contra equipos mais grandes, a motivação é diferente. E no caso este, acho que passa muito por isso. Nós fomos para a Taça de Portugal, no fundo, as pessoas já eram prémios estarmos na final, e se calhar pouca gente acreditava que poderia ser possível ganharmos a taça. E nós ganhámos. Agora, a Supertaça está de igual forma. O favoritismo é do Porto, mas como eu disse, é um jogo e tudo é possível. Eu, personalmente, não me sinto favorito. Que a gente ou a prensa pense, acho que é o normal, mas eu, no personal, não me sinto favorito, muito menos vendo o resultado que passou na final entre eles e o Sporting. Sim, e nós temos consciência disso. Temos consciência que na época passada acabámos de uma forma fantástica. Foi o momento mais alto das nossas carreiras. Mas claro que tudo passa, faz parte do passado, e agora realmente vamos começar a uma nova época, a disputar um troféu, neste caso a Supertaça. É algo inédito também. Quero estar ao 100% para poder enfrentar a Supertaça e ganá-lo. Eu acho que ele ganá-lo, ganá-la, não é sentir-te o melhor, mas é mostrar que eres o melhor. E acho que isso é o que temos que fazer para poder ganhar esse título. O Porto não está num dia bom, e nós estamos num dia muito bom, porque temos a consciência que o futebol do Porto é mais forte, porque o nome assim diz, o clube em si, é mais forte, mas nós temos também as nossas armas e vamos lutar. São 11 contra 11 e numa final tudo é possível. Esta é uma final super importante para começar a época forte, e sobretudo com títulos, porque ao final de contas tu trabalhas para conseguir títulos. Toda a gente queria estar no nosso lugar, não é? Todos os clubes em Portugal queriam estar no nosso lugar a lutar com o futebol do Porto com um pouco conquista de uma Supertaça. Felizmente somos nós, e ainda bem. E como disse, realmente é uma festa para nós, é uma festa para os adeptos, mais uma vez, porque merecem por todo o apoio que nos deram e nos têm dado, e para eles sim também um motivo de orgulho nesta equipa. que nos đemona, e para eles sim, Música 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 Legenda Adriana Zanotto